Que tal um brigadeiro que é cremoso e crocante ao mesmo tempo e é uma explosão de sabores na sua boca? O brigadeiro de chocito vai ser um sucesso de vendas no seu cardápio e hoje eu vou te ensinar todos os segredos pra fazer essa delícia. Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e você está no canal de confeitaria mais incrível desta internet. Hoje eu vou te ensinar todos os segredos pra fazer e vender o brigadeiro de chocito, um doce lindo, delicioso, fácil de fazer e que tem um ótimo rendimento. Ele com certeza vai ser um sucesso de vendas entre seus clientes. E nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo detalhado dessa receita com todas as dicas e frutos pra fazer essa delícia. E lá no final a gente vai falar sobre embalagem, rendimento, validade, armazenamento e por quanto você pode vender. Então você fica aí até o final desse vídeo pra não perder nenhuma informação. Vamos pra receita então? As quantidades dos ingredientes você encontra por escrito na descrição desse vídeo. É só clicar em mostrar mais que fica aqui embaixo. Nós vamos começar preparando o brigadeiro de caramelo. Eu levo a minha panela pra aquecer em fogo baixo. E aí quando ela já estiver quentinha, eu vou colocar 80 gramas de açúcar. Eu tô usando refinado, mas eu coloco só metade. Vou deixar esse açúcar derreter. Tem que ser em fogo baixo, tá? No começo eu não mexo e aí quando começar a caramelizar nas bordas, eu vou arrastando pro centro. Faço isso até caramelizar tudo. Aí eu venho e coloco mais açúcar e vou mexer pra incorporar. Você pode colocar a outra metade de uma vez ou dividir em mais partes. Coloca mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Aqui como eu tô fazendo só meia receita, é pouquinho açúcar. Então eu já coloquei logo a metade restante. Eu vou deixar aqui derretendo até que caramelize por completo. Ele vai ficar com essa cor bem bonita de caramelo. E eu vou desligar o fogo. E imediatamente eu coloco aqui 15 gramas de manteiga ou margarina. E 100 gramas de creme de leite de caixinha. Eu dei uma leve aquecida no creme de leite, no micro-ondas mesmo. Cuidado, porque quando a gente acrescenta a manteiga e o creme de leite, sobe bastante vapor. Então muita atenção para não se queimar. Eu dou uma misturadinha rápida aqui. Vou acrescentar também uma lata de leite condensado e uma pitadinha de sal. E aí eu ligo o fogo de novo. Dessa vez o fogo de médio para baixo e vou mexendo sem parar. É super normal que nesse momento dê uma empelotada. Parece que vai dar errado. Mas o fato da gente ter aquecido o creme de leite vai diminuir isso. Se ele tivesse frio, teria empelotado bastante. Por isso eu gosto de aquecer um pouquinho. Mas caso tenha formado, pelotinha, relaxa que ela vai dissolver, vai mexendo. Deixa cozinhar. A gente vai cozinhar isso daqui como um brigadeiro normal mesmo, até o ponto de enrolar. O ponto que a gente quer é esse daqui. Ele já desgruda completamente do fundo da panela. Se eu passo a espátula no fundo, abre um caminho que não se fecha. E quando eu viro a panela, ele cai todo para um lado só e fica essa casquinha grudadinha no fundo. Eu transferi o meu brigadeiro direto para o plástico filme, embalei ele muito bem e levo para esfriar na geladeira. Agora nós vamos enrolar os brigadeiros mais antes. Se você está gostando desse vídeo, já deixa um joinha aqui embaixo, porque isso me ajuda demais no crescimento do canal. Também se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações para você não perder nadinha do que sai por aqui. E se você quer ganhar dinheiro vendendo os seus doces, vem conhecer os meus cursos online. Eles são super complexos, muito didáticos. E com eles você vai faturar muito com os seus doces, mesmo que você não tenha experiência com a confeitaria. Se você quer saber mais informações, é só clicar e o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O meu brigadeiro já esfriou por completo. Eu prefiro trabalhar com ele geladinho mesmo, mas fica a seu critério. Eu vou começar porcionando o brigadeiro. E aí eu vou colocar várias bolinhas em cima da balança. Eu vou fazer com 15 gramas. Eu acho um ótimo tamanho. Você pode fazer menor com 12 gramas ou maior com 18, por exemplo. Esse brigadeiro, ele fica com uma textura diferente, meio puxentinha mesmo, por conta do caramelo. Mas ainda assim é super cremoso. E aí depois de porcionar, eu vou enrolar todos os meus brigadeiros. É legal que você faça uma linha de produção para otimizar nosso tempo. Eu recomendo muito que você utilize luvas nesse momento. Aqui eu já tenho 280 gramas de cobertura fracionada, derretida. Eu vou usar a cobertura mesmo, por conta da praticidade. Mas caso você queira utilizar chocolate, precisa fazer o processo da temperagem. Uma coisa muito importante. Você derrete a cobertura e espera alguns minutinhos para utilizar, para que ela não esteja muito quente. Senão pode acabar murchando os flocos de arroz que a gente vai colocar aqui. Os flocos de arroz são esses branquinhos. Eles são os responsáveis pela crocância. Você encontra muito fácil em lojas de confeitaria e até mesmo em alguns mercados. Custa baratinho e rende muito. Eu coloco meus flocos de arroz na cobertura. Vou misturando. A quantidade vai ser a gosto. Não pode ser nem muito, nem pouco. Senão também fica ruim para banhar. Então você vai colocando, mexe e vê se está do seu gosto. Para essa quantidade de cobertura, eu usei em média 40 gramas de flocos de arroz. Para banhar os meus brigadeiros, eu vou usar esse garfinho próprio para banho de doces. Mas você pode usar aquele garfinho da gambiarra, que eu já mostrei em vários vídeos aqui do canal. Eu pego o brigadeiro, mergulho e aí levanto com o garfinho, deixo escorrer bem para tirar o excesso. Gente, esse brigadeiro, ele é mais grudentinho do que um brigadeiro tradicional. Então é um pouco chato na hora de soltar do garfinho. Mas você apoia o garfinho no papel manteiga e vai arrastando ele com cuidado. Ou você pode usar uma faquinha para te ajudar a soltar também. E aí é tranquilo. Eu vou colocando todos eles em cima de um papel manteiga. E vou repetindo o processo, sempre fazendo essa linha de produção para otimizar o tempo. Gente, em algumas partes ficaram buraquinhos. Foi na hora de eu soltar o brigadeiro do garfinho. Então depois eu só dei uma segunda passadinha na cobertura, só nas partes em que precisava mesmo. Se for necessário, se você quiser, depois dessa primeira camada seca, você pode dar um segundo banho para ficar um acabamento bem legal. Eu levo meus brigadeiros para a geladeira por uns 5 a 10 minutos até que a cobertura endureça. Pronto, tirei da geladeira. Eles estão sequinhos. E é super normal ficarem essas rebarbinhas. Eu vou cortar com uma tesoura para dar acabamento. E essas rebarbas a gente derrete e utiliza novamente. Agora eu vou fazer algo totalmente opcional. É uma firula, mas é muito legal. Se você for vender para festas, eu vou pegar pó para decoração metalizado. Aqui eu estou usando cor de rosa. E usando um pincel fofinho, eu pego um tiquinho do pó e passo por cima. E você pode fazer isso com dourado, cobre, a cor que você quiser. Fica lindo demais e você já tem um docinho super chique para a festa. E pronto, agora é só embalar. Para isso, eu vou te dar duas opções. Uma delas é você colocar os brigadeiros em uma caixinha. Aqui dentro da caixinha, eu já coloquei essas forminhas pétala para brigadeiros, sabe? Coloquei na caixinha e é só fechar. Você tem um lindo presente. Pode ser uma caixinha pequena, uma grande, como você preferir. Outra opção é que você use esses blisters para vender individualmente. Ele é próprio para brigadeiro mesmo. É só colocar dentro, fechar e está pronto. Gente, esse brigadeiro fica maravilhoso. Ele é apaixonante, fica cremoso, meio puxentinho ao mesmo tempo, por conta do caramelo. E também crocante. Essa receita me rendeu 26 brigadeiros. Eles ficam num ótimo tamanho. A validade deles, assim, já montadinhos e finalizados, é de até 5 dias em geladeira. Você também pode deixar aí por uns 2 dias em temperatura ambiente. E a massa pode ser congelada por até 90 dias ou então armazenada em geladeira por até 10 dias. Só o brigadeiro de caramelo. E aqui no canal eu tenho um vídeo em que eu ensino como você pode congelar os seus brigadeiros. Então você pode porcionar e já deixar eles congelados, enroladinhos. Depois é só passar na cobertura para finalizar. A minha sugestão é que você venda um brigadeiro desses por no mínimo 3 reais. Mas isso também varia de acordo com o tamanho que você fizer. Você pode fazer menor, pode fazer maior. Aí o preço de venda também vai mudar. Dá para vender mais barato? Dá. Mas como eu sempre digo, você tem que fazer os cálculos direitinho. E se você não sabe precificar os seus doces, eu tenho um curso completo de precificação com planilhas automatizadas que fazem todos os cálculos para você. Para você nunca mais sofrer na hora de colocar o preço nos seus doces. Se você quer saber mais informações sobre o curso, o link está aqui embaixo na descrição. E aí, curtiu essa receita? Conta para mim aqui nos comentários o que você achou. E quando você fizer essa receita maravilhosa, tira uma foto bem linda e me marca lá nos stories do Instagram, que eu vou adorar ver. Um beijo e até o próximo vídeo.